A Polícia Militar atendeu um caso de cárcere privado ontem, lá no bairro Promorá. O repórter Francisco Filho tem os detalhes e mostra pra gente agora. Conta pra gente a HD Gigante Nacional. Olha, depois de uma duração de 5 horas de ocorrência, os policiais da companhia independente do Promorá saindo aqui da central de flagrantes. O motivo, desde as 11 horas da manhã dessa quinta-feira, uma mulher que estava mantida em cárcere privado no bairro Promorá, pelo esposo. Por volta das 10h30, 11 horas da manhã, um vizinho ligou para a polícia. Olha, não aguento mais a minha vizinha apanhar do marido. Ao chegarem lá, a polícia, homem, por favor, venha aqui pra fora pra conversar. Ia, não ia, ia, não ia, ia, não ia. Depois de muita conversa, por volta das 13h30, este homem saiu e a mulher também. Ele foi detido, trazido pra cá. Ela, com hematoma no braço, bateu um pedaço de ferro ou de pau. Isso a polícia veio investigar. Agora, o mais agravante de tudo isso, ela não quis representar contra ele. Porque medo, disse que não aconteceu nada, que a pancada no braço foi uma queda no banheiro. E isso prejudicou ainda mais essa situação aqui na central de flagrantes. E mais, ele é um segurança de uma instituição que fica localizado no bairro Tabuleta, aqui na Zona Sul. E mais, filmou tudo, dizendo até que iria destruir o policial, tirar ele da corporação. Uma pessoa bastante difícil de lidar. Ele gravou tudo também dentro da delegacia. O delegado aqui de plantão recolheu o celular. E pior de tudo ainda, que uma criança conviveu com toda essa situação. De acordo com os vizinhos, ela sempre é espancada pelo marido. Mesmo assim, não quis representá-lo. E os dois vão sair, com certeza, não é pastor? De mãos dadas, de volta para o bairro Promoral, Zona Sul de Terezinha. O vizinho chegou 11 horas na companhia, dizendo que uma vizinha dele não aguentava mais. A vizinha apanhando todo o tempo do marido, todo dia. E que ele a mantinha em casa de privado. Nos deslocamos para lá na companhia. Quando chegamos lá, eu fui dialogando com ele. Ele abriu o portão um pouquinho. Muito alterado. Muito alterado. Não deixou ela vir. Eu só pedi para ele, deixa a tua esposa vir falar com a gente. Nós só queremos falar com a esposa sua. E ele nada de trazer. Uma filhinha de um ano e pouco. E foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. Eu comuniquei ao COPOM. O COPOM entrou em contato com o Conselho Tutelar, com a viatura, a patrulha da Maria da Penha. E somente às 3h30 para 4h foi que nós conseguimos trazer ele para a central de fragante. Foi. Aí, depois de muita conversa, realmente. Aqui, ela não quis representar contra ele. Acho que ela ficou com medo dele. Ela tem medo dele. Você nota. Ela é uma pessoa que você nota que é sofrida. Já a terceira vez, as viaturas iam lá. O pessoal, os vizinhos, foi que falaram. Iam lá e não faziam nada. Hoje, eu consegui trazer ele para a central. Ela está lesionada. O vizinho disseram que ele bateu nela de pau hoje. E ela não quis representar. O delegado ali disse, Magda, não posso fazer nada. Eu digo, meu patrão. O senhor confirma que ele é um profissional de segurança? É, ele é segurança do Piauí Center Moda. Ele trabalha de segurança lá. Um rapaz de aproximadamente 39 anos. Vai fazer 40 anos agora. Mas muito violento. Você nota. Ele está lá. Tudo bem? Vou ficar aqui.